Boa dia, Dona Fouca. Boa dia, seu pataxó. Em que posso lhe servir? Não é nada não, Dona Fouca. É que a assistente social vai vir aqui em casa hoje, lá do posto. Aí eu queria saber se ela ia vir na sua casa também. Deixa eu botar a mão em vocês. Deixa eu botar a mão em vocês. Tá vendo aí, Dona Fouca? Calma, seu pataxó, eles são só crianças. Oi, Dona Fouca, eu gosto muito de criança. Mas quando é criança que se comporta com a mulher? Quando é criança levada, então tá pegando as bolsas, as gureias, arrancada e a unha. Calma, seu pataxó, eles tão só brincando. Mas é nessa brincadeirinha mesmo que eles têm apontado um bocado de coisinha por aqui. É, seu pataxó, mas deixa eles pra lá. Então, o senhor tava dizendo que a assistente social ia vir aqui na sua casa? Pois é, Dona Fouca. Ela... Por isso que ela vinha em casa, tá certo? Também ia vir na sua casa aqui hoje? Não, comigo não combinaram nada, não. Ah, pô, tá certo? Eu vou acordar a cindeléria, que nessa altura já tá dormindo. E a assistente social tá já chegando por aí. Tá certo, Dona Fouca? Muito obrigado mesmo. De nada, seu pataxó. Pode me perguntar qualquer coisa. Que pra o senhor eu tenho todas as respostas. O pataxó foi técnico, foi técnico. Toma, seu pataxó. Calma, meu Deus, eu tô com você agora. Ô, xeitito, eu não disse pra você não ficar com brincadeira aqui. Dona Rosinha! Dona Rosinha! Bom dia, Dona Rosinha. Onde é, seu pataxó? Porque eu posso lhe ajudar. Dona Rosinha, eu vim lhe dizer aqui. Ele que tava brincando mais chiquito lá embaixo na vila. E deu uma bolada nas minhas costas e correu pra casa. Eu vim lhe dizer. É, deu uma bolada nas suas costas? É, deu uma bolada nas minhas costas. Pode tá certo, seu pataxó. Eu vou chamar ele pra ele contar essa história. Pode chamar, Dona. Pode chamar. Pega, meu filho. Vem cá. Vem cá, meu filho. É verdade que você tá dando uma bola no seu pataxó? Tá certo, entendi. Vai pra mim, vai. Vai. Tá vendo aí, seu pataxó? Ele jurou que não foi ele que jogou a bola no senhor. Mas, Dona Rosinha. Chiquito e Dona Fou viu na hora que ele jogou a bola. Diz que a bola bateu nas suas costas. O senhor viu que foi ele? Eu não vi, não, Dona Rosinha. Mas, Dona Fou e Chiquito tá de prova. Ela viu. Mas, só que o senhor não viu. Mas, Dona Rosinha, Dona Fou e Chiquito viu. Não, o senhor não viu. Não, o senhor não viu. Não, o senhor não viu. Agora tem na minha roda. Agora tem na minha roda. Não, o senhor não viu. Sabe o que é isso? Eu vou bater aí. Vou chegar na ponte dos outros. Isso aqui, como foi o Tecão? O que é que tem papai? Tu viu o ponto dele, foi? Eu vi, você deve, ele foi pegar o Tec, que a gente tava brincando de bola aqui, aí o Tec jogou a bola em mim, aí eu peguei o meu ava-chefe, eu mesmo nas costas do seu patachoro. Ah, o Gazec foi você, ele fez tudo, foi? Foi não. O que que tá acontecendo aqui, hein? A coisa não foi, me deram outra bolada, me deram outra bolada, vamos? Patachoro, foi não, foi a gente dessa vez não, foi Cinderela. Cinderela? Foi. Eu acabei de sair de Cinderela, tava dormindo. Após o seu vai olhar, após o seu, o que? Eu vou olhar. Bem, meu filho, moleque, todo dia eu tô levando uma bolada, nessa vida você tá batendo, esse menino, todo dia tá enrolando essa bolinha, todo dia, duas boladas, aquela que eu. Cinderela, minha filha, foi você que jogou essa bolinha, foi? Foi, papai, mas foi pra bater Chiquito. Tá bom, fora e não, minha bebezinha, fora e não, papai depois pega ele, viu? Canta, agora tá uma mocinha bonita, agora sim. Cinderela, minha filha, vamos cuidar de escolher o feijão pra gente botar no fogo, porque a assistente social tá já chegando pra consultar, gente, viu? Dá uma marcado pra hoje, vamos cuidar logo em escolher esse feijão, né? Vai, gente, botar no fogo, tá bom? Botar aqui pra gente ir escolhendo, senão não vai dar tempo, minha filha, tá? Mas o dia hoje é pequeno, viu? Seu pai tá achatado lá pra dentro, vamos brincar, vamos brincar de bola, vamos ver, irmão. Pois é assim, velho, a gente tem que terminar logo em escolher esse feijão, Opa e a doutora tá já chegando, viu? Tá afegando, mas a gente não tem o tempo todo hoje, não, parece que o deus fez, não. Mas minha filha não tá vendo você fazer nada, você não tá me ajudando, não. Não, papai, eu queria sair pra brincar um pouquinho. Olha, minha filha, sai, mas não vá pra nós, não, que a doutora tá já chegando, viu? Opa, 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 opa. Não sai pra lá então, viu, cabelo? Canta, vim. Não sai, mas não vai pra lá então. Mas eu nunca pensei em minha vida em gerar uma coisa tão linda desse jeito. Bom dia, criança. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Vocês sabem me informar onde mora seu Pataxó? Pataxó é meu papai. Que é? A gente mora ali, ó. Tá bom, viu? Obrigada. Seu Pataxó? Seu Pataxó? Acho que era doutor que chegou. Bom dia. É o seu que se chama Pataxó? Bom dia, só eu nem ninguém tem a sorte. Eu sou Geoconda. Fui direcionada pela direção do posto pra vir cantar sua família. Ah, a senhora é a doutora, né? Eu já tava esperando mesmo. É, por favor, pode entrar, né? Tá licente. A vontade. Não pode ficar à vontade. Senta aqui, ó. Senta aqui, viu? Senta aqui, viu? Senta aqui, eu vou tirar esse negócio aqui. Opa, desculpa, doutor. Pode? É, pode. Quando eu ficar aqui, você vai? É só um minutinho. É só um minutinho. Eu vou chamar a Sidereta aqui, viu? Se vai logo, é certo? Tá certo, eu espero. Pode ficar aqui. É só um minutinho. É rápido. Vai, vai, vai. Ciderela, minha filha. Oi, a doutora tá esperando a gente pra fazer a cançuta. Bora, pude logo. Não, papai, eu quero ficar aqui. Mas você tem que ir logo, porque a doutora não pode esperar a outra. Não, minha filha. Vai, vai, vai. Ciderela, minha filha. Ciderela, minha filha. Ciderela, minha filha. Ciderela, minha filha. Ciderela. Esse é o Eduardo. Ciderela, minha filha. Tá vendo aqui? Ajuda aqui, com a bocaou. Ajuda aqui. Vai, vai, vai. Não tem nada Fuel, normal. Não tem nada 뜯ar. Bom dia, doutora. Bom dia, princesa. Bom dia. Doutora, me desculpe Eu não trabalho de chamar ela Mas já estamos aqui Desculpe, desculpe Tá certo Sou um pouquinho Atrapalhado, mas vai dar certo Vamos acordar aqui Tá certo, eu espero, viu Tá certo Pode perguntar agora Tá bom, vim aqui através da Secretaria da Saúde Pra fazer uma pesquisa familiar Sobre a família Aí eu gostaria de saber, seu pataixão Do senhor, qual o estado civil que o senhor se encontra Eu? Sim Paraíba, capina de nada Agora mesmo, eu tô morando aqui nessa casa Não, seu pataixão Não, eu quero saber que você é casado, solteiro, viúvo Ah, entendi Doutora, eu tô casado, viu Mas qualquer coisa que eu ficar solteiro, eu nem aviso Não, seu pataixão A questão é entrevista Que a gente tá fazendo o levantamento De quantas pessoas tem na família Pra levar pra Secretaria, entendeu? Não é nada por esse outro lado Que o senhor tá pensando, não Ah, entendi Tá bom? Então, seu pataixão, o senhor confirma, né? O senhor é casado, né? Sou, sou casado A senhora também é Tá sim, seu pataixão Mas eu quero deixar uma coisa bem clara pro senhor Que aqui eu tô fazendo uma pesquisa Então eu pergunto, o senhor responde, tá bom? Não leve pro outro lado, não Que aqui é apenas uma pesquisa de pergunta e resposta Tá bom? Tá bom, tá bom Bom, seu pataixão Vamos pra próxima pergunta, né? Vamos lá, doutor É, seu pai ainda é vivo? É, doutor, é vivo Graças a Deus, hein? Com muita saúde Ainda trabalha Ainda trabalha? Ainda trabalha, doutor Mas tá vendo Mas ele é biológico? Não, doutor Ele é vaqueiro Não, seu pataixão Eu só quero que ele é seu pai biológico verdadeiro Ah, é meu pai de sangueiro mesmo É o meu pai verdadeiro mesmo Ok Pataixão, e sua mãe? Ela é viva? É, doutora Graças a Deus Minha mãe é viva E ela também é minha biografia Ela é o quê? A minha biografia Mas não é o que a senhora diz sair do sangue? Não, seu pataixão É biológica Biológica Ah, entendi E aí, doutora, só no lado de uma leitinice Não é a diferença de nada não, doutor Bom, seu pataixão Agora vamos à próxima pergunta Eu quero saber o nome do seu pai Da sua mãe completa O senhor sabe me dizer? Sei, doutor Eu sei o nome do meu pai Da minha mãe eu sei Completo, completo Então tá bom Então me diga logo o nome do seu pai O nome do meu pai é José Francisco Ferreira Ok Seu pataixão O ciderela gosta de animais? Gosta, doutora Quando a gente chega no tipo a novela Ela ganhou duas jumentinhas Duas jumentas Uma velha e uma novinha Inclusive a mais velha É mãe da novinha Engraçado não foi nada Porque quando ela chegar aqui A mais velha, doutora Já tava mojada Então ela tem ali no currápio E sabe como ela botou o nome da novinha? Como? Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho? Chapeuzinho vermelho Muito bem, ciderela Muito bem Mas vamos voltar aqui pro assunto Você começa a fazer perguntas sobre cinderela Meu nome completo, né? Meu nome completo é Jacinto Barbosa Ferreira Jacinto Barbosa Ferreira Isso Certo, seu pataixão Mas você é conhecido como seu pataixão, né? É, sou conhecido como seu pataixão Mas porra aí também me chama de pataixãozinho Pataixãozinho? Pataixãozinho Certo, seu pataixão Agora o senhor vai me responder Umas perguntas sobre cinderela Tá certo, tá certo Vamos lá agora falar sobre cinderela, né? Vamos lá, doutora Eu quero saber, seu pataixão Ela está indo bem na escola? Tá sim, doutora Ela vai todo dia Não, seu pataixão Eu quero saber como ela está indo na escola Doutora Ela está indo na júmia aqui mesmo Ela está indo aqui Não, seu pataixão O senhor está entendendo tudo errado Eu quero saber as notas dela na escola Ah, as notas dela na escola, né? É, sim Olha, doutora Cinderela é nota 10 em todas as matérias Matemática, português, história Recorde bem Fica olhando com a senhora ali Cinderela, minha filha Dois mais dois É, uma filha, doutora Dois mais dois Dois mais dois Cinderela Dois mais dois Cato Cato Muito bem, Cinderela Muito bem Tá vendo aí, doutora? Tá vendo aí? Muito bem, Cinderela Cinderela é muito sabia Oitê, meu, repara só Ela sabe que a minha história Cinderela, minha filha Diga aí, doutora Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil, papai? Sim, diga aí Foi Pedro Alves Cabral Pedro, Alves, Cabral Muito bem, Cinderela Como é que é o Brasil? Cinderela Tá vendo aí, doutora? Para mim, tá ali dizendo a senhora Muito bem Mas, seu Padaxão O senhor tem que ensinar mais a ela Sobre a palavra de Deus Sobre a Bíblia Mas eu ensino a coisa E ela sabe Ela sabe da Bíblia Então o negócio da Bíblia Ela sabe também Digo aí, Cinderela Doutora Como é o nome do filho de Deus Na Bíblia? O nome do filho de Deus Na Bíblia é Je 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 Ô Cinderela Tá ouvindo aí, doutor? Pra que estão dizendo? Cinderela é o mito, doutor Muito bem É muito sabida mesmo Viu, seu Padaxão usability Essa menina é um mito É mesmo, muito sabido. Mas como é o nome dela completa? O nome dela completa, doutora, é Paola Cinderela Marquezinho. Paola Cinderela Marquezinho. Marquezinho. Só nome de mulher bonita, né? É só nome de mulher bonita. Esse nome caiu como uma luva pra Cinderela. Caiu como uma luva mesmo. Caiu como uma luva. Foi, seu pataxão. Caiu como uma luva mesmo. Mas qual o peso dela mesmo? O peso dela, doutora? Olha, doutora, na última vez que ela se pesou, olha, ela passou de 110 um pouquinho só. Não acho que a balança estava quebrada, viu? Mas eu acho que é pra isso mesmo, viu? Eu sei não, viu, doutora? Acho que a balança estava quebrada. Seu pataxão, para a próxima pergunta, né? Vamos lá, doutora. Ela é a sua primogênita? Não, doutora, ela não é prima, não. Ela é minha filha mesmo. Não, não, seu pataxão. Eu quero saber se ela é a sua primeira filha. Ah, é não, doutora. Já tem duas depois dela. Olha, minhas primas nem aqui moram. Certo. Vamos lá? Não, não, doutora. Ela mora muito longe daqui. Não, doutora. Eu consegui aqui nas perguntas. Ah, consegui nas perguntas. Pela recepção, pelo acolhimento, tá? De nada, doutora. De nada. Seja todos prósperos. Tenha saúde. Muito obrigada. Seja feliz. Tá certo, bonequinha? Muito obrigada, doutora. Mas agora não deixa eu pegar um suquinho aqui pra gente? Só um momento em que eu vou pegar um suquinho aqui, né? Não, não precisa, não. Não, não precisa. É rapidinho, rapidinho. Então tá dando um suquinho pra gente? Tá bom. Pra gente. Não é um açai não, né? Amor. Se não era, vai querer não me cair. Boa, papai. Boitinho. A pai vai pegar outra tacinha, minha filha, pra você. Boa, papai, boa. Boa, papai, boa. Boa, meu Deus. Oxi.